Você provavelmente alguma vez já se surpreendeu com algum truque de mágica, pois elas são muito bem elaboradas e deixam qualquer pessoa impressionada. Mas você sabia que algumas pessoas acreditam que alguns mágicos têm algum tipo de pacto e que alguns deles são capazes de usar demônios para fazer as suas vontades? Hoje te convido a ver alguns mágicos que supostamente têm a ajuda do sobrenatural para fazer seus truques. E se você curte o canal Castor Curioso, peço a você uma ajuda simples. Você só precisa dar uma curtida no vídeo e se não for inscrito, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e não se esqueça de deixar nos comentários a sua opinião sobre o assunto. E se prepare que no vídeo de hoje veremos Mágicos Demoníacos, a Arte Obscura. Esse mágico se chama Ife e ele consegue materializar coisas. Ele simplesmente faz com que do nada na mão dele apareça um croissant. E se você acha que é pouco, veja o que ele faz a seguir com a sua magia. Ele faz surgir um pão enorme do tipo baguete. E o pão aparece do nada como se fosse edição de vídeo. Porém muitas pessoas presenciaram e ficaram muito impressionadas. Esse mágico se chama Dynamo e é muito conhecido. E ele nesse vídeo fez algo muito estranho. Ele estava simplesmente andando pela rua e de repente ele se joga para trás e se lança ao nada, como se alguma força invisível segurasse ele no ar. Esse vídeo dele até que não me deixou tão intrigado, pois já vi alguns artistas de rua fazendo algo muito parecido. Porém esse mágico não tem limites. Ele resolveu fazer algo que de certa forma desafia a física e até mesmo a fé. Ele resolveu replicar o milagre de andar sobre as águas. Como podemos ver, uma multidão se juntou para ver ele andando sobre as águas. E realmente se for um truque, é muito convincente. Porém os supostos milagres de Dynamo não param por aí. Quando ele passou pelo Brasil, resolveu fazer algo que o elevasse para um outro nível. Ele estava no Cristo Redentor e resolveu pedir uma mulher para tirar uma foto dele. Porém quando a mulher foi tirar a foto, ele milagrosamente começa a levitar em meio a uma multidão. Não dá para saber como ele fez isso. E como vemos, muitas pessoas viram e ficaram admiradas. E por falar em levitação, tem um outro mágico que também consegue levitar. Porém esse não foi o truque que mais me surpreendeu. Esse mágico se chama de Breezy. E nesse vídeo ele consegue fazer com que a água de uma garrafa não caia, mesmo virando ela. E ele ainda coloca um palito e uma bala dentro da garrafa, sem que a água caia. Outra coisa que me chamou muito a atenção, foi os símbolos que esse mágico faz questão de exibir. O que esse mágico faz é algo impressionante. Ele simplesmente para pessoas aleatórias nas ruas. E como se ele tivesse algum tipo de poder, ele faz com que ninguém aguente segurar a mão dele por muito tempo. E quem encosta na mão dele sente um calor insuportável. Como se estivesse tocando em algo muito quente. E todos ficam sem entender de onde ele consegue gerar esse calor. A magia sempre esteve presente na história. E na Bíblia temos provas disso. Como é relatado no livro de Êxodo. Arão junto de Moisés por ordem do Senhor, jogou seu cajado diante de faraó e seus conselheiros. E o cajado se transformou em uma serpente. Com o poder de Deus. O faraó porém mandou chamar os sábios e feiticeiros. E também os magos do Egito. E eles também fizeram seus cajados se transformarem em serpentes. Porém o cajado de Arão e Moisés devorou o deles. Provando que o poder de Deus é maior do que qualquer tipo de magia ou ciência oculta. Esse mágico age como se estivesse fazendo um ritual. Enquanto manipula algumas bolas de vidro. E ele consegue fazer uma das bolas levitar. E enquanto ele faz isso, ele fica sussurrando algumas palavras. E mesmo prestando bem a atenção, não dá para ver nada que possa estar segurando essa bola no ar. E para piorar, os olhos dele mudam de cor. Seriam lentes de contato? Ou ele está em algum tipo de transe? Ou possuído? Esse mágico fez algo que parece querer desafiar o entendimento de muitas pessoas. Ele abordou essas duas moças. E em sua mágica, ele transformou água em vinho. Seria isso apenas um truque? Ou ele tentou fazer uma alusão ao milagre de Jesus Cristo? Galerinha, obrigado por assistir. E se gostar, compartilhe com a galera. E se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho